Bom dia a todas e todos, meu nome é Teófilo Reis, eu sou funcionário aqui da Unicamp, sou também doutorando em Sociologia, e eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da importância de a gente pensar também o aspecto que foi tocado pela Ana Cláudia do perfil das pessoas que são presas no Brasil, porque a população negra aqui no Brasil, ela corresponde a 53% da população, mas é pelo menos 61% dos encarcerados, e esse dado pode ser viciado, já que a classificação é feita pelos agentes penitenciários. E também por conta de os dados estarem defasados, já que desde 2014 o Infopem não atualiza esses dados, e isso muito de forma deliberada. Vários estados estão atualizando, mas a gente não consegue ter facilmente uma visão do campo geral. Então, para pensar essa questão, como o aspecto racial é importante quando a gente pensa em encarceramento em massa, acho que é muito importante a gente pensar também em uma autora, que é uma leitora muito atenta de Foucault, que é a Angela Davis, que tem uma produção extremamente interessante, que nos últimos anos vem tratando da questão das prisões de encarceramento em massa de uma maneira bastante atenta e cuidadosa, e que pega dois aspectos que são muito caros à situação do encarceramento no Brasil, que é a questão da população negra e também a questão das mulheres, já que nos últimos anos o grupo que mais vem sendo aprisionado, o que cresce mais percentualmente é o grupo das mulheres. Então, gostaria de ouvir um pouco com relação a... se vocês têm contato com o trabalho da Angela Davis, o impacto que isso tem, diálogos dela com o Foucault, e também como olhar essa questão do encarceramento, pensando principalmente a questão das mulheres e da população negra, no caso brasileiro. Bom dia, meu nome é Daiane, sou estudante de psicologia. O meu trabalho de conclusão de curso vai versar sobre essa temática, e eu gostaria de entender um pouquinho melhor o que é o abolicionismo. Nas minhas pesquisas, eu fui me deparando, mas eu não consegui entender direito. o professor Edson, ele traz um pouquinho, mas eu gostaria que a mesa, se possível, trouxesse um pouquinho melhor essa questão. Muito obrigada. Queria cumprimentar a mesa, meu querido amigo Passetti, a quem hipoteco publicamente a minha total solidariedade. Meu nome é Maria Adélia de Souza, sou geógrafa, estou me sentindo um peixe fora d'água, mas de vez em quando eu me intrometo nessas coisas e estou precisando até de ajuda para trabalhar um pouco com o que o Passetti já está acostumado conosco, porque ele tem sido convidado a todas as minhas bancas lá na USP. Se fosse possível a mesa elaborar um pouquinho mais, especialmente o colega do Espírito Santo. Nós temos trabalhado com circuitos espaciais para tentar fazer uma lida com a totalidade sartriana, para poder entender essas correlações que existem entre o mundo do crime, o Estado e o setor produtivo. O Milton Santos chama isso de expansão do meio técnico, científico e informacional. E já tem um doutorado, felizmente, muito bem feito por um aluno meu que vai fazer um pós-doutorado, está tentando fazer lá no núcleo do Passetti. Eu chamo de núcleo do Passetti. Se você puder elaborar um pouquinho para mim, essa correlação desse mercado cativo que você falou hoje, que recebe os clientes, que recebe para dentro da prisão, nessa correlação entre, com o perdão da palavra, as empresas criminógenas da droga e o Estado, porque eu acho que aí tem um circuito muito interessante a ser explorado, e nós estamos trabalhando, Passetti, você vai ter que nos ajudar muito, em uma pesquisa agora lá na Tríplice Fronteira, sobre o ilícito na Tríplice Fronteira, a partir da UNILA, a Universidade Federal. Não, que vai te ajudar, que ele é de dióculos atrás de você. Então, o dióculos já fica valendo. Tiago Rodrigues. Os ilícitos, os ilícitos na Tríplice Fronteira, e esses desdobramentos que é tido apenas como reforçamento da vigilância, porque falta a Guarda Federal, porque falta a Polícia Federal, e isso tem desdobramentos extremamente perversos que podem ser empiricamente medidos na cidade, por exemplo, de Foz do Iguaçu, de Cidade Leste, em Porto Iguaçu, que nós vamos fazer como grande empiria desse tema onde, nessas regiões específicas de fronteira, há uma hipocrisia enorme na lida desses temas vinculados à criminologia crítica, a qual eu estou vinculada já um tempinho atrás, na chamada roubada, como diz o Nilo Batista, da qual eu sou presidente de honra, porque, sendo geógrafa, a minha roubada é muito maior do que a de todos os presentes, porque sou muito ignorante nesse tema. Muito obrigada e parabéns. Mais uma? Pode ser? Olá, bom dia a todos, todas. Meu nome é Aline. Eu queria, na verdade, só colocar um ponto para o Acácio comentar, se ele quiser, que é algo que eu venho esperando, comentei contigo antes de começar, esperando poder fazer em algum momento, e vou aproveitar a pegada do abolicionismo só para te pedir para colocar a aproximação do abolicionismo com esse seu trabalho belíssimo sobre antipolítica, se for possível, considerando que antipolítica tem sido colocada em diversos espaços de uma maneira, talvez, já em vias de captura, não sei, como a antipolítica como o campo do que não é a democracia representativa e, portanto, corresponde ao fascismo e etc. Ela vem sendo colocada dessa forma e eu acho importante, de repente, se você puder comentar um pouquinho para destoar disso que vem aparecendo muito nos debates sobre a grande política, que a antipolítica seria esse campo do que é racionário, conservador e no limite fascista. De repente, se você puder aproximar isso das questões abolicionistas, eu ficaria bem satisfeito. Bom, foram três perguntas, não é? Me parece que a pergunta dele ressoa com a sua sobre o problema do abolicionismo e da cota sobre o negro, onde incide a segregação no índice maior. A sua pergunta foi pedindo uma correlação entre as práticas judiciárias e o aparelho de Estado com total pertinência, porque existe mesmo. Existe mesmo a ideia de Estado de exceção e aparelho de Estado são quase coincidentes. É verdade. O Estado segrega produzindo a normatividade. A estratégia dele é essa. E, no momento em que a gente se posiciona ao lado do aparelho de Estado, a gente acaba ficando conivente com ele e aumentando a segregação social. Isso se estende ao professor universitário, isso se estende a todos nós aqui dentro, que somos protegidos por uma chancela institucional, onde nós, mal ou bem, querendo ou não, acabamos reproduzindo o aparelho de Estado e o mal-estar que o aparelho de Estado produz na sociedade. Foi em função disso que eu trouxe o biopoder. e, pensando o biopoder, eu tentei uma correlação com aquilo que o Foucault defende no Em Defesa da Sociedade. E é curioso que lá ele diz assim, a partir do século XIX, o Estado tomou para si a tarefa de gerir a saúde da população. Foi isso que fez controlar as doenças sexualmente transmissíveis, o controle de natalidade, não foi isso? E o Estado começou a gerenciar oficialmente, legalmente, a vida do cidadão. De tal maneira que, a partir desse momento, a forma Estado, o aparelho de Estado, começou a tomar para si a tarefa de fazer viver, e quem se insurge contra o aparelho de Estado pode estar condenado à indigência social, fazer viver ou deixar morrer. Foi assim que eu comecei a falar aqui. Foram três falas que se prolongaram umas nas outras. Ele tomou a palavra e ela tomou a palavra, e as três falas foram o desdobramento, na verdade, de um questionamento central. O que é o biopoder e onde está o biopoder? Porque, no meu entender, o biopoder está em toda parte. E ninguém pode se achar isento desse biopoder, porque ele está se entranhando em tudo quanto é lugar. Amanhã, talvez, haja uma medida de biopoder, encerrando isso aqui. E a gente precisa fazer essa denúncia hoje, que talvez hoje seja o último dia para a gente migrar e começar a resistir em outro lugar. Porque me parece que essa é a nossa tarefa, e a gente vai reinventar lugares sempre que for possível. Não é possível que esse monstro esteja em todos os lugares. É isso. Deixa eu passar para você. Eita, como que eu vou... Espera aí. Vamos lá. Eu vou tentar juntar a primeira Daiane e o Teófilo. Teófilo... Bom, enfim, a ser... Daiane, o abolicionismo penal, como dirá o Luke Hussman, que é um dos seus formuladores iniciais, um jurista holandês, que pela primeira vez colocou essa questão da abolição, não da prisão, veja bem, do sistema penal, e ele entende sistema penal, o circuito inteiro, que vai da polícia até o julgamento final, passando no meio disso a prisão. E uma das coisas... Ele vai dizer assim, então, o abolicionismo penal, ele é, ao mesmo tempo, um investimento de produção acadêmica, ou seja, ele vai se ocupar grandemente em desontologizar o crime, mostrar como não há uma ontologia do crime, como que o crime não é algo natural, então, historicizar isso que se chama de crime, e, ao mesmo tempo, produzir uma linguagem apartada dessa linguagem do sistema penal. Além disso, também produzir pesquisas, como a gente viu aqui, que mostram como esse sistema penal funciona. E dentre os principais funcionamentos do sistema penal está justamente a seletividade, para chegar na questão do teólogo. E a seletividade, se a gente aproximar um pouquinho o que o Rusman fala de algumas coisinhas do Foucault aqui, que está sendo falado bastante, ela vai se dar por meio do que o Foucault vai chamar, no contexto da biopolítica, de racismo de Estado. E o que é o racismo de Estado? O racismo de Estado não é exatamente preconceito racial ou o que a gente entende comumente por racismo. O racismo é um corte muito claro que um Estado, dentro de uma determinada situação histórica e política, vai fazer para poder matar, sendo que ele é um poder que diz fazer viver. O Foucault vai dizer assim, como que um poder que produz a vida vai matar? Ele vai falar, simples, pelo exercício do racismo de Estado. Então, na União Soviética, quem era alvo do racismo de Estado? Os traidores da classe. Na Alemanha nazista, quem era o alvo do racismo de Estado? Primeiro, todos os loucos, os deficientes, os anarquistas, os comunistas, os homossexuais, os subversivos, até chegar à grande produção do judeu como esse sujeito da solução final. E no Brasil, dada a nossa história de escravidão, de colonização, é óbvio que esse racismo vai incidir, sobretudo sobre o negro. E eu diria que não é uma questão racial e nem uma questão étnica, propriamente. Eu gosto muito da formulação do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, na famosa música O Haiti, que ele vai dizer que são quase todos pretos de tão pobres. Quer dizer, existe um corte que é um corte claramente étnico, porque, imagina, o Brasil é o último país a abolir a escravidão. E aboliu do jeito que a gente sabe que aboliu. Há um trabalho maravilhoso de uma amiga nossa aqui, a Vera Malaguti, chama O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, onde ela vai mostrar como que todo o Código Penal de 1830, o primeiro aqui, vai ser feito todo em cima do medo da repercussão da revolta dos males aqui. Uma das primeiras proibições da maconha, me corrija aí, Thiago, se eu estiver errado, vem justamente não com o querendo cuidar da saúde de quem fuma maconha, não, porque os escravos libertos fumavam maconha, então era um jeito de controlá-los. Então, acho que, nesse sentido, há contribuições muito interessantes da Angela Davis, mas eu gosto mais de um outro cara menos conhecido, também Black Panther, mas que rompeu em um determinado momento com Black Panther, que é um sujeito chamado Lourenço Camboa Averin. Não sei se você já ouviu falar nesse cara. Ele é um dos fundadores da Cruz Negra Anarquista nos Estados Unidos, a unidade de New Jersey, que foi a mais combativa de todas, porque, em algum momento, e da trajetória da Angela Davis, ela chegou a acreditar em algum tipo de ação via ONG, fundação ali, que levava a uma crítica, que o Luik Vacan também vai desmontar, da prisão como parte do complexo industrial militar. E as pesquisas, a militância do Camboa Averin, em algumas pesquisas mais recentes, vão mostrar que a questão da prisão não está restrita, única e exclusivamente, à função econômica e nem à função de aparelho de repressão do Estado enquanto comitê executivo da burguesia. O que eu estou dizendo? Existe uma leitura mais anarquista, como a do Lourenço, que vai divergir, sutilmente, mas talvez decisivamente, da leitura mais marxista, da Angela Davis. E tem havido investimento nisso hoje, eu não acho isso nada ruim, tanto é que me surpreendi que finalmente vai ser traduzido em português o Pachucanes. Eu achava que ninguém mais nem lia Pachucanes no mundo. Mas é muito interessante, porque toda essa discussão do abolicionismo, do abolicionismo penal libertário, da crítica anarquista, e aí, para pegar uma questão direta em relação à questão racial, eu me remeti ao Lourenço Cambua Avery, há uma diferença muito grande do que é essa herança marxista, na medida em que, assim, é como se a prisão, ela só é ruim porque ela está a serviço de algo mal. Se ela tivesse a serviço de algo bom, talvez ela serviria, mas é o único senão. Em relação às mulheres, a gente vai chegar na questão direta da lei antidrogas. Você lembrou aqui a lei de 2006, no momento em que você não consegue mais classificar um sujeito como usuário, o 16 e o 12 foram, de fato, afastados, e não há uma precisão sobre uma quantidade, tal como acho que é em Portugal, as mulheres vão passar a ser presas como traficantes também, e isso só amplia. O que também nos chama a atenção quanto o perigo de ficar pedindo direito. Pode dar nisso. Direito pode significar que você vai ser preso. E, para fechar aqui e chegar na Maria Adélia e na Aline, acho que, do ponto de vista geográfico, tem toda uma discussão que, se eu estou bem acertado, qual doutorado quer, eu li. O Edson acabou me passando também. Acho que está bem mapeado ali, que é a descentralização dos cadeiões pelas pequenas unidades que vão para o interior. No Espírito Santo foi exatamente isso que aconteceu. Você tinha 13 grandes cadeiões lá no centro. Eu acredito, quando eu vi, não sei se quem viu aqui, um documentário muito bem feito que se chama Central, que é sobre o presídio central de Porto Alegre, eu acredito que é o que vão acabar fazendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul também. Porque eles viram como os grandes cadeiões eram uma concentração muito grande das empresas, as ditas empresas do tráfico, as empresas criminosas, como o primeiro comando da capital. E aí eles acharam, e é uma herança que eles trazem da experiência do ECA, do processo de descentralização do ECA, então, também mostra como que o sistema sócio-educativo, ele não só... É uma prisão mesmo, mas ele é, sobretudo, um laboratório para o que vai ser feito depois no sistema adulto. E essa descentralização fez o quê? Para pegar o caso paulista, que é o mais bem acabado. Ela simplesmente espalhou o PCC pelo Estado inteiro. Inclusive espalhou o PCC pelo Estado inteiro na medida em que o próprio primeiro comando da capital vai passar a atender socialmente os familiares num lugar onde o Estado não atua. Então, por exemplo, Dona Maria, filho dela, foi pego com meia dúzia de pedra de craque lá na Jova Rural, ali na Zona Norte, lá na Boca da Jova, na Rua 14. Foi preso lá. Ele vai ser preso, é julgado e tal, vai acabar em Presidente Wenceslau. Como que a Dona Maria, que é diarista, sei lá o quê mais, vai ter dinheiro para ir toda vez para o Presidente Wenceslau visitar o coitado filho dela? E, cara, não tem. Mãe de preso é foda. Talvez seja outra discussão interessante, você perguntou das mulheres. É fila de presídio feminino e fila de presídio masculino. Porque, cara, mãe, mulher e irmã de preso, elas são fodas, elas movem montanha e tal. E, em geral, mulher acaba se fudendo, porque marido abandona, pai abandona. Porque tem toda essa construção de que o trabalho do cuidado é da mulher. Então, ela se vê obrigada a cuidar do filho, do marido, enquanto quando a mulher é presa, geralmente é amiga, é mãe, você vê muito pouco homem em fila de presídio feminino. Mas, só para concluir, o que eu acho é que... Tem uma entrevista do Foucault bem interessante sobre a história da sexualidade que ele chama de preenchimento estratégico do dispositivo. Eu usei aqui uma hora meio sem explicar muito. Ele vai dizer que tem muitas coisas que a prisão produz e que não necessariamente estavam previstas quando se fez uma ação. Mas ela consegue tomar isso em conta. E aí, a única sugestão que eu faria era assim, pensa menos no complexo produtivo, econômico, e pensa mais em como existe um mercado político sendo formado aí. Porque o que acontece? Esses sujeitos que compõem o PCC, por exemplo, eles são, além de toda uma questão ligada à produtividade, ao dinheiro e tal, eles são o que o Foucault vai falar no Vigiar e Punir, fazendo uma certa brincadeira com uma passagem do 18 Brumário do Marx, ele vai dizer que eles vão formar um exército de reserva de poder, fazendo analogia ao exército industrial de reserva. Por quê? Cara, quem defende o fim da prisão, ainda bem que aqui a plateia é mais esclarecida, não acontece isso, mas já aconteceu isso comigo. Ah, você defende bandido e tal. Não, não é questão de defender bandido, porque justamente esse meio delinquente, que o Foucault chama de regime dos ilegalismos, é onde vai ser recrutado os caras que fazem a execução. A gente teve um problema agora no Espírito Santo com um motim dos policiais, e alguém chamou lá o Zacone para falar. E o Zacone tem uma pesquisa muito interessante sobre os autos de resistência. E aí a gente estava conversando com ele que lá no Espírito Santo não dá para fazer a pesquisa dele, porque os índices de homicídio são altíssimos, mas os níveis de autos de resistência são baixíssimos, ou seja, a polícia mata sem farda lá. Ou mata sem farda, ou tem o quê? Tem o que nos anos 80 era conhecido no Brasil como pé de pato. O que era o pé de pato? Era o sujeito que ou foi expulso da corporação ou não conseguiu ser policial, e ele vira uma espécie de justiceiro local que faz serviço para a própria polícia, que é o medo que a gente está tendo lá agora. Por quê? Tem mais de 1.200 policiais sendo processados por conta do motim, que teve lá com a greve, que não pode chamar de greve porque é inconstitucional, mas foi uma greve. E os principais atingidos são os policiais do BME e da Rotam, que são as corporações de elite da Polícia Militar do Espírito Santo. E assim, não se trata, jamais eu vou defender polícia, muito pelo contrário, quero mais que eles se danem. Só que, o que acontece? Se 200 desses policiais forem exonerados, eles não vão montar um quiosque de vender coco na praia. O que eles vão fazer? Vão virar milícia, vão virar funcionário de empresa de segurança particular, que é uma das desconfianças lá, porque quem estava atrás da greve era toda a bancada da bala, que no final chegava até essa figura abominável, que é o Bolsonaro, mas localmente era principalmente um deputado chamado da Vitória e um coronel que perdeu as últimas eleições para deputado federal. E, mais importante do que o dinheiro que isso produz, é justamente esse exército que pode ser acionado a qualquer momento como uma forma de contenção. Resumo da ópera. O que a gente teve aqui no Brasil? A pacificação completa, principalmente das áreas de periferia. Então, quanto o governo do estado de São Paulo diz olha, nós reduzimos os números de homicídio, nós chegamos a dados muito melhores do que os nacionais. Isso é um problema político, mais do que econômico, e ele conseguiu isso como? Com o acordo que ele fez com o primeiro comando da capital. Isso é um acordo mais difícil de ser feito no Rio, porque lá você tem a ADA, lá você tem o terceiro comando, lá você tem, inclusive, subdivisões do próprio comando vermelho. Isso dá para mapear pelos MCs de funk lá. Uns cantam para a ADA, outros cantam para outras facções. Enfim, então eu diria que há sim uma questão geográfica a ser tratada aí, porque é uma redistribuição espacial, mas aí eu daria menos atenção à grana, porque ela é fava contada nessa história, e mais como se redistribuiu o poder nessa história. E aí, nesse sentido, só para terminar, eu acho uma bobagem, Aline, qualquer pessoa que diga que é antipolítica tem qualquer coisa a ver com o fascismo, embora muita gente diga isso, Marco Aurélio Nojeira, Marilena Chaui, Marco Aurélio Nogueira, Marina Chaui, Emílio Sader, eles todos vão dizer abertamente que a antipolítica é fascista, tal, parará, ou vão dizer que tem a ver com Dória, ou coisa do tipo. Mas, enfim, eu estou mais sossegado com essa discussão, porque, quando você é governo, você tem mais medo disso. Como eles perderam a mamata agora, perderam os lugares, os postos de dominância deles, agora eles voltaram a falar em surreição. Pode notar, as editoras da esquerda mais tradicional voltaram a publicar coisas sobre insurreição, voltaram a dizer que gostam de anarquismo, mas é muito pontual, e eu desconfio muito disso, principalmente porque eu sei muito bem o que eles fizeram com quem era realmente anarquista quando eles eram governo. Mas é isso. Tem uma coisa que você está falando aí que precisa ser esclarecida, que a gente não está trabalhando aqui com a lógica da repressão, e sim da produção. E, quando ele põe isso em evidência e desconfia dessas coisas todas, é porque ele está entendendo que essa produção de discurso é uma produção de poder também. E isso aí não pode deixar, porque, quando começam a surgir esses discursos supostamente libertários, é preciso entender que eles surgem dentro de uma certa estratégia e são postos na mira do cálculo. Isso tudo é importante, porque, se não prevalece uma concepção de poder repressiva, uma concepção de poder dicotômica, o poder visto como propriedade, alguma coisa que o Michel Foucault tentou demolir de uma maneira magistral ao mostrar que poder é relação de forças. E, quando ele mostrou, de uma maneira brilhante, que poder é relação de forças, ele também mostrou que o poder produz afetos, porque, sendo relação de forças, é um poder de afetar e um poder de ser afetado. Quer dizer, estar em uma posição de poder é, de alguma maneira, estar em uma posição através de um determinado afeto, onde você entra efetivamente dentro de um determinado exercício. E foi a partir daí que ele também colocou no final, se o poder é uma relação de forças, se a relação de forças supõe um poder de afetar e um poder de ser afetado, há, igualmente, na força, um poder de resistir. E é desse poder de resistir que a gente pode combater o sujeitamento. É por aí. E me parece que é um pouco isso que a gente vem cartografando nessa manhã, não é? É criticar o sujeitamento e mostrar os meandros e as sutilezas do poder através de certos afetos que são produzidos socialmente e que fazem, mesmo que pela via da oposição, a gente acabe ratificando essa merda. É um pouco por aí. Depois deles, eu não tenho mais o que dizer. Acho que a gente pode... Gente, olha, pelo avançado da hora, a gente não vai ter uma segunda rodada de perguntas. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos